O Dono Dave chegou com uma lista para o Bronco 75. A gente já está fazendo tudo. Melhoramos o sistema de som, com alto-falantes náuticos à prova d'água que aguentam qualquer tempo. Foi cortado atrás do chassi. E o para-choque empurrado um pouco mais pra frente. Esse Bronco não tem muito espaço interno, mas coube um compartimento pra guardar carteira, óculos escuros, talvez uma arma. Nós modificamos e colocamos várias coisas no Jeep. E valeu a pena. Comparando como era e como está agora, parece um carro novo. O Jeep Bronco finalmente ficou pronto e hoje é o dia de devolver pro Dono. Eu aposto que o David vai continuar fazendo modificações pelo resto da vida, mas eu tenho certeza que ele vai adorar o que a gente fez. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, como estão as coisas, Bill? Tá, tudo bem. É um prazer te ver de novo. Tá ansioso? Nem me fale, eu não vejo a hora. Você chegou na oficina com algumas ideias bem legais e depois a lista foi ficando cada vez maior. E olha a gente aqui. Tá pronto pra ver como ficou? Pode apostar, Bill. Chegou a hora. Pode trazer o Jeep pra cá. Uau! Não ficou demais? Ficou incrível, cara. Olha esse teto. Quando ele apareceu com o Jeep e eu vi o teto, não existe nada igual. Nenhum Bronco tem o teto como o meu. A entrada de ar, vocês riscaram tudo da lista. Não é? Uau! Olha esses alto-falantes, cara. É, eu não vejo a hora de entrar e dirigir. Entra que eu te levo, vai! Eu tô emocionado, cara. Tá tudo certo, mano? Tudo bem? O Adrian é novo na oficina. Ele acompanhou o seu projeto Ganhando Vida e é apaixonado por Broncos. Então eu pedi pra ele trazer o carro pra você. Não existe nada igual a um Ford Bronco. É, cara. Ele sempre foi meu favorito. Tô super ansioso pra entrar e dar uma volta. Uma das primeiras coisas que a gente viu quando ele trouxe o carro foi a entrada de ar. Ela direciona o ar pra dentro do motor. Além de ser funcional, deixa claro pra todo mundo que você tem alguma coisa especial debaixo do capô. Com certeza, todo charmoso. Agora, o maior problema que você tinha era aquela capota velha aqui. Não ficava legal. Não era nada legal, mas esse teto ficou bom demais. Com as luzes nessa posição, detalhes combinando, tá perfeito. Todo mundo vai ver que você tem um jipe personalizado no seu estilo. Do teto novo até a traseira do carro. O para-choque tava muito pra trás. O John e o Jim cortaram o final do chassi e puxaram o para-choque pra dentro. Agora ficou do jeito que tem que ser. Ficou na posição certa. Essa é a parte externa. Vamos olhar lá dentro agora. Uau, Bill. Capricharam mesmo. Tem alto-falantes novos em cima, quatro alto-falantes atrás. O sistema antigo não tinha um som muito bom. Agora o Dave pode andar a 130, 140 km por hora sem se preocupar com o barulho do vento. Ele só vai ouvir o som. E, finalmente, você tem um lugar pra guardar as luvas. Legal. Portal-luvas com chave, compartimento dianteiro e console com chave. A sua mulher pode guardar as coisas dela agora e você pode colocar qualquer coisa no console e deixar o carro estacionado. Todas as modificações que eles fizeram ficaram perfeitas. O teto, as luzes, o sistema de som. Eu não vejo a hora de sair por aí só pra me exibir. Esse jipe ficou incrível. O meu jipe tá do jeito que eu quero. Mas sempre vai ter outra lista. Você vai mexer de novo? Eu não acredito. Mas agora, por enquanto, tá bom assim? Eu me sinto realizado, Bill. Acertou em cheio, cara.